E aí galera, beleza? Hoje estamos aqui para gravar mais uma parte da campanha com os quaresbio. Caso você tenha visto os dois episódios anteriores, sim, sabe porque estou fazendo os três ao mesmo tempo. Vamos lá, eu tinha jogado agora esse turno, é só trocar esse aqui. E aí eu fico me perguntando, cara, por que será que caiu tanto a quantidade de youtubers do Brasil que fazem total ar, cara? Cara, porque eu lembro quando eu era adolescente, sim, faz muito tempo, mas cara, tinha muito, muito cara fazendo total ar. Eu até tentei na época, mas era meio idiota, então não deu muito certo. Não é porque eu falava idiotice, eu queria fazer um vídeo e já ter 5 mil visualizações no dia seguinte, então... Não deu muito certo, né? Vamos dar uma mensagem para a esposa. Vamos lá, o rei da Inglaterra está morto. Para mim ele estava morto desde o dia que ele não respondeu a minha mensagem no WhatsApp. Ah, Stripe... O cara, o Lepo nem tem... Nem tem, né, tomado uma facção. Ok, mais taxicando, isso é ótimo. Ok, Townhouse, tratamento. Genoa e Leão estão em guerra. Cara, todo mundo está querendo espancar Leona, é isso mesmo que eu estou vendo? Aqui, né, que estava as causas ali. Exato, vai lá. Acho que vai chegar o tempo. Ok, vem aqui. Será que eu cerco já? Ah, vai lá. Os caras estão fugindo. Ok. Deixa eu fazer isso aqui. Heretic. Não sei, cara. É, eu preciso de Jerusalém, certo? E de 50 regiões, né? Eu tenho 21 por enquanto. Deixa eu ver. 1,5%? Tá bom ainda. XxD, Machin, XxN, o que, o que, faz esse. Recupera esse, e esses dois, tá. Eu não posso recrutar esse tipo, posso. Daqui 7 turnos. Então, faz esse aqui. Vou colocar no lugar daquele, e vou deixar esse por enquanto. O que que tem aqui? Um Peasant, não. Eu prefiro um Turcomander 16, mas aqui é um Peasant, cara. Não vai. Então, deixa aí. Vamos ver aqui. Tá muito zoado alguns exércitos aqui, cara. Você vai chegar lá no outro. Você vai chegar nesse aqui. Oh, tem um herege aqui. Porra, mas eu tenho uma fogueira pronta pra ele. Nossa. Um safado é um herege... Dos poderosos, hein? Deixa eu ver o negócio aqui. Acho que ele tava aqui, então. É, olha. 23%. Pensa num herege... Fodeloso. Tá. Amo... Bagdá. Nada. Ah, tá. Faz mercado. Ok. Então, eu só vou ter Mosul pra atacar. Que nome de cidade é essa, cara? Parece o nome de um remédio que você dá pra alguém que você não gosta. Tipo de um veneno, cara. Ah, deixa cercado aí, porra que não... Pra que acabou o que fazer, ainda sobrou dinheiro. Tá. Ah, eu ia mexer os diplomatas, esqueci. Ah, tá bom. Vamos lá. Califado Mouro. Califado Mouro. O pior é que eu não lembro se eu coloquei no médio ou no difícil essa campanha, cara. Apesar que eu não tô conseguindo fazer muito dinheiro, deve estar no difícil. Vamos ver, relatório definido de turno. Facção mais avançada já era, cara. Já era. Um imano morreu. Ok. Oden Castle, vamos dar uma olhadinha aqui. É igual os outros. Oden Castle, vamos dar uma olhadinha aqui. Cara, não dá, velho. Relatórios, ok. Informações diplomáticas. HRE e Genóis estão em guerra. Beleza? Pode ir pra cá. Você. Chega aqui. Você. Chega aqui. Você. Beleza, mais quatro unidades. Mais três, na verdade. O que eu vou deixar pra trás? Vou deixar um desse aqui pra trás. Que isso aqui. Cata puta. É, eu acho que eu fiz muito a unidade desse aqui. Mas tá bom, vamos lá. Cara, não dá certo, cara. Dois por oito, tá. Esse aqui tem o quê? Dois por oito. Desert Charges, ok. Ah, mamelucos. Tá explicado. Eu não venço eles, cara. Vou tentar de novo. Tipo, eu sei. Se eu lutar a batalha, eu sei que eu vou vencer. Mas é... Mas se eu for lutar cada batalha que tiver rebelde, cara, eu vou ficar aqui o... O jogo inteiro só fazendo isso. Vou fazer esse assassino agora. E aqui. Vai pra lá também. Os humanos. Estépica. Ah, eu não quero jogar com estépica, cara. Joguei lá no home 2 e já não... Cara, é muito clique. Muito cliquezinho na tela pra poder fazer a batalha, cara. Dá um... Dá um nervoso, às vezes. Achando o quê? Vai ficar na minha frente, não. Deixa eu ver se dá pra retreinar aqui. Esse negócio afegão aqui, ele até que é bom, na verdade. Retreina esse, e depois eu retreino esse. Eu só vou precisar de... Retreinar esse, então. Tá. Esse que não dá pra retreinar ainda. Eu fiz o recrutamento, ó. Olha, três aqui, pronto. Com esse aqui, eu vou atacar... Deixar, rádio, rádio, não sei o que ele. Tá, agora ele ficou assim, tropa, né? Então, isso aqui... Tá fazendo um? Vai mais um. Tá com doce. Faz o porto. Nossa, dá pra aumentar a taxa aqui. Sobrando muito dinheiro, cara. Isso é bom e não é. Rajas... Judeia... Moab... Judeia. Aqui é Jerusalém, ó. Tipo, se eles tomarem essa cidade de Damasco, eu posso cair... Cair em cima, né, dos... Dos árabes. Os Fatimida. Até porque eu não queria atacar aqui o meus aliados. Regiões controladas. 21 aqui. Vamos lá. Esqueci de pegar café. Esqueci de pegar café. O jogo. O jogo. Só quero ver se alguém perdeu. Ok. The second letter in the council. Não. Quero ler porra. Ok, diplomata. Ah, cheguei em Oslo. Capital dos noruegueses. Trade rights. Tem que voltar a falar com eles depois. Então... Capiminho bloqueado. Vamos lá. Ah, tarde e fim de turno. Ok. O que são mais avançados? Os bizantinos. Cara, será que os bizantinos estão vivos ainda? Para assim dizer? Cara, eles estão tomando um coro aparentemente. Não, não. Eles estão melhorando. Financeiro. Ok. O califado com os bizantinos estão em guerra. Tá bom, né? O califado com os bizantinos estão em guerra. Ah, eu mandei troca. Eu mandei. Tá aqui. Tá indo. As tropas estão indo. Ok. Retreina esse. Tá indo a cavalaria. Ok. Tá chegando. Ah, aqui. Terminou? Tá quase. Só vou. Aqui. Mais dois turnos. Termina. Se não me engano, vai sobrar três, certo? Duas cavalarias. Tá vindo mais um que eu não sei de onde. Ok. Ok. Vai lá. Vai na raça. Eles vão conseguir. Eu sei que vão conseguir. Ok. Mais alguns turnos só. Vai sobrar dois aqui então. Vem aqui também. Beleza. Vai. Bagdá. Cara, Bansarai. Isso aqui até que é bom. Eu vou fazer isso aqui primeiro. Fazer esse aqui. Ok. Por que só aparece um? São dois que estão no problema. Vou entender. Aqui. Mais esse. Meta taxa. Aqui. não dá para baixar mais isso aqui é meu? não não dá para baixar mais 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 aí já, Kiba, Stone, legal, mais aqui, recrutamentos e guerra declarada, Mouro e o outro safado ali, deixa eu ver aqui, ok, então você chega aqui, aqui tá completo, porra, não ganha velho, e os caras só ganham experiência também, ok, faz esse, 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 manda pra lá depois, ah tá, manda pra cá né, ok, cheguei aqui, em Tbilis, tem cinco turnos, mais onze pra tomar, então, tá, de Buenas, esse que tá vindo mais dois turnos, aqui tá cercado, uma vez, cara, eu não lembro quem que foi, cara, que fez, eu tava jogando, só que eu não lembro, não lembro qual facção que me atacou, que o cara pegou e me ataca com um ataque noturno, sendo que ele tinha reforço, o reforço dele não tinha, o, né, a habilidade de lutar de noite, obviamente que ele tomou uma surra né, ele perde né, uma bonificação que obviamente ia ajudar ele, opa, esses nobre quaresma são muito bons, aqui, ah, não dá pra fazer nada aqui, lower taxes, tá, faz isso aqui, opa, ok, vamos trocar de turno, Ah, esqueci de falar lá com os noriegueses, né, o cara esquece, não adianta, aqui, ó, tá, 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 tá É sério isso? STF decide Se usar o banheiro e não dar descarga É inconstitucional Cara, espero que seja zoeiro Ah, não A sátira Porra, cara Fiquei agora preocupado Ah, o comando O comando está morto Será que a gente está no meio de uma De uma situação horrível no país E os caras decidindo sobre Dar descarga ou não, cara Aí era demais Pega esse e esse Não, esses dois, né? Chega aqui Vai ou não vai? Ok Chega aqui Você vem Aqui Vai lá Taca Cara, a mesma coisa que dizer Vai lá e perca, cara E o safado só ganhando Experiência, né? Aqui Eu acho que uma vez Eu tentei fazer Como falam? É, 100% das batalhas É Nem lembro Acho que foi Foi no home 2 mesmo Não, é Home 2 não No medieval 2 Tipo, não dá certo Cara Até Você ter 100% das batalhas vencidas Vou mostrar aqui pra vocês Batalhas Vencidas Batalhas perdidas Então Eu queria ter Não queria ter uma derrota Isso que é meio difícil Até porque as batalhas naval Também conta, né? Deixa eu ver Dá pra só recrutar esse E faz Faz mais um aqui Beleza A gente vai atacar lá O Di Yard Bakir Opa, ele vai se acarar desse? Então nem vou atacar lá Se for Não é aliado Nesse jogo também Não ajuda muita coisa Catapusta Valesta Mangonel Guardinha pública Não Faz esse aqui primeiro Aqui Aqui Faz aqui Não, pera Eu sei que não vale muito a pena Ficar fazendo upgrade Desses Desses fortes No canto do mapa Mas Vai que eu preciso Entende? Você tá quase perdendo ali Depois só vai sobrar Essa cidade no meio do nada Cadê? Cadê? Ah, aqui É Baku Tinha esquecido Vai Ah, Noruega Desgraça Aí E aí E aí E aí Não, tipo, uma louca Ficou brava comigo, cara, no Face Porque ela falou, ô, eu sou um anjinho De pessoa, eu falei, é verdade Lucifer, nossa, ela ficou puta Comigo, cara Pô, ela não pode nem mais zoar, cara Ué, Lucifer era um anjo Não sei o que ela tava reclamando Eita Reino de Jerusalém Facção mais avançada, isso eu já sabia Vai Desculpa Desculpa Ok Soluço maldito Ok, fazer um pagamento, então Não sei, toma Vai levar uns 10 anos, né, pra passar Ok, vamos falar com a França agora Ah, tá chegando outro Ok Opa Tirar esse aqui, né, eu prefiro esse do que esse E agora? Vai atacar aqui, vai? Ele chega lá no outro? Chega, droga Vai remover o que, rapaz? Você não removeu nem a verruga na tua cara Ok Ok Tá Deixa eu pegar aqui pro Bagdad primeiro Ok Próximo turno eu posso me mover já Dá pra tentar lançar outro ataque Deixa eu retreinar esse aqui então Um E Mais dois desse E Mais dois desse Vamos lá Ok Beleza Vamos lá Vamos aqui no negócio Vai lá Perdi de novo O cara morreu dessa vez Beleza Deixa eu mandar pra cá Cara, se eles não aparecerem dentro desse quadradinho aqui Nossa Pensa Pensa na felicidade do Cabo 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 Caboclo Ok Deixa eu dar um M Beleza Finalmente chegou aqui os reforços Hummm Não da fazer nada aqui É da mas Vamos lá Califado Fatmida Nunca cheguei a ver eles Fatmida Imagens É Não foi muito grande não Pegou a região ali da Síria Do Uma parte da Arábia O norte da África Mas não Chegou a ser muito grande Será que teve mesmo o destino dos outros? Normalmente eles se quebram depois de uma briga de irmãos Foi a partir do final do califado de Alakmi que se iniciou o declínio dos Fatmidas Ao estabelecer-se no Egito, os Fatmidas perderam o controle sobre Maghreb Onde em 1014 tinha sido fundado o reino Amadda, de Buja Em 1048 os siridas governadores de norte da África rejeitam a soberania Fatmida Em 1073 um soldado de nome Badil al-Jamali levou a cabo um golpe de estado no Cairo Al-Jamali concentrou o poder em suas mãos tomando o título dos comandantes do exército e vizir A ordem seria reestabelecida mas as tentativas de manter o domínio sobre a Palestina e a Síria resultariam no fracasso Badil al-Jamali seria sucedido pelos seus filhos e a partir de então os califas Fatmidas passaram a ser fantoches nas mãos dos vizires Em setembro de 1171 o Saladino derrubou o último califa Fatmida Então, exatamente, briga de irmãos Normalmente aqui ferra todo mundo Liber com a presidência Liber com a presidência Opa Boqueado Se não me engano está os sicilianos aqui Ok Natal de fim de turno Facção mais avançada Vila pronta para evoluir Nossa demorou em Facção Facção anuncia Ah, meu espinho morreu Até mais um Relatório de construção Estudo comandos Ah Esse é o que eu estava vendo lá Tipo, ele abandona nossa O senhor com a cidade Ah, mas Nossa Nem Eu ia fazer automático Mas deixa Eu não tenho torre aqui Não tem Estranho Ok Vamos lá Deixa eu pegar aqui então Pegar esse Chega junto Chega junto Vamos caçar rebeldes Ok Cheguei aqui Cadê o exército dele? Vocês lembram que tinha um exército grande aqui? Ah, ele foi para cá Velho Ok Ok Chega aqui Acho que eu vou fazer o seguinte então Eu vou deixar Oh, carai Ah Eu vou finalizar o vídeo aqui Porque depois eu vou fazer todas essas batalhas aqui Provavelmente a maioria vai fugir Mas Só para deixar esse general aqui livre Para eu poder atacar ou ele me atacar Porque se eu atacar os dois exércitos juntos vai me quebrar as pernas Então Os dois exércitos juntos me atacar vai me quebrar as pernas Deixa eu só trazer esse aqui para cá Depois eu vou atacar Depois eu vou atacar dubladirro com ele Ou alguma outra coisa Mas eu vou atacar Ok Deixa eu pegar aqui Não, deixa assim Ok, ok, ok Então deixa eu só fazer as construções Beleza Então Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até Acho que amanhã eu ainda vou fazer Que dia que é hoje? Seis? Novembro Novembro dia seis Ok Então Até amanhã eu vou fazer ainda vídeo todo dia Vou fazer o último vídeo amanhã Aí só vai vir na quarta-feira que vem daí, beleza? Espero que vocês tenham gostado e falou Tchau Tchau